Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez ia perguntar E dessa vez aqui, mais um videozinho, mais um episódio Nosso querido One Piece, né cara, dessa coisa da seriezinha, né mano Sim, cara, vamos prosseguir que o Shanks chegou lá, mano Aí já suou o Magma, né Já chegou pra pavorar, filho, vamos ver o que vai dar, né cara Mas graças a gente ir, cara, deixa aquele likezão Não precisa se inscrever aqui embaixo do canal, ativar pra ser muito importante E também a casa pode ser um membro aqui do canal que dá um apoio enorme pra gente também, né cara Com certeza, quem puder se tornar um membro vai colaborar demais Vocês vão ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos, vale muito a pena A todos aí que são membros do nosso canal e ajudam, muito obrigado pela força Agradecer ao The Boss, né, por estar ajudando tanto no nosso canal, muito obrigado Cara, bora lá Exato, né mano, como foi bem dito Esse apoio é incrível e sim, cara, então tem muito mais alongas, mano Você quer mandar aquela tinezinha pra gente poder fazer o famoso Let's Go Vamos lá, cara Um, dois, três, vai Cinco, seis Olha a cara do homem, filho Sua, né Sua demais E muita suave, mano Ninguém sabe, né Ele é aliado, ele é inimigo de quem? Então... Que nem os piratas se gostam, né mano Então... É... Mas ele era amigo do Barba, tá ligado? Ele é, ele é Ele ia até pra beber com ele Mano, o Loki é esperto, pro cara nem saber Mete o pé, mete o pé Mano, não vão ir atrás dele, tá ligado? Não, mas ele tá... Ele tá querendo assistir, cara Ele quer assistir o anime, mano Não, mas é porque não dá pra subir e mergir, né Com a porta aberta, se quer parada Não, mas ele tá ligado Pronto 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 Já comprou ele Faço sim Dez anos já que esses caras não seriam Então... É, eu acho que o Luf... Mano, o Luf tem, tipo, um papo de... De dezesseis anos, dezessete anos Acho que é um bagulho assim O Luf nem... Deve ser Caramba, aí puxaram lá o EP1 mesmo, hein, velho É, mas é, tchau Mas que eles se viram, né É Isso é Olha a diferença na animação Os caras também vieram, né É, chora Olha isso, a diferença dos traços, mano Você é louca Evoluiu Não vão Parou já A guerra Tem que pegar e perguntar Parece que ele está em choque Caramba, mano, o bug tem a mira a cavalo, hein Tem, tem Tem que quebrar Isso é louca Fala dele, né, cara Dá pra dizer que o LOL é o melhor aliado do Luf, mano Acho que dá, né Não, mano, tá louco Não enquanto existe um homem chamado Jim Bay, velho Que o Jim Bay fez esse saco aqui Ah, mas o Jim Bay, ele não é de nenhum bando, né O LOL tem o bando dele, né Entendeu? Tem que ser de outro grupo de pirata Porque o Jim Bay não tem, né Ele era só um Shibukai Pouca coisa, né Só um Shibukai, né, cara Pouca coisa Graças a Deus, é pouca coisa Vamos ver se ele trabalha também quanto o Shopper, né Pois é Porque o Shopper não era pouca coisa não, mano É claro, o Jim Bay tancou tudo Mas é mais coisa mesmo Isso é papo de maníaco Agora vai geral, filho Os caras tão indo mesmo pra cima dele Ah, os caras não tem ruim também, né Ah, vai congelar o mar pra não poder escapar o submarino Fala aí que eles não tão atrás dele aí, cara Fala Então Caramba, deram um boost O boost aí foi tipo o do Sunny É Escaparam na beirola O cara teve um Pando aí teve um treco, mano Mas também, né E tão metendo bala, tá Caramba Não parou Não parou, não acabou ainda não Cadê a gangue do Shanks aí, mano O cara tinha ido pra parar Rapaz A bala tá comendo, filho Então Mano Mano, olha isso O navio não escaparia não, mano É porque é um submarino É Porra, também, né É o destino, né Não tem mais o que fazer Se eles ainda tiverem vivo depois disso É o destino Basicamente foi isso que ele falou, mano Não tem muito o que fazer, não Ah, os caras lançaram ainda um navio, mano Isso é louco Nada Aquele é pirata Você quer apostar quantos, filho? Ah, tá É a boa Hancock, mano Você obedeceria as ordens no Shishibukar, cara? Eu não, mano Duvido que não Ela mete o poder em você, cara O que você vai fazer, velho? Você ia resistir? Eu ia, velho Será que tu aguentava? Não sei, hein Eu não sou gado, então E você? Aí eu viro pra você Ah, mano Tem que ver, né, mano Tem que ver, né Você já entregou, ali É, tesoura E aí Até a próxima E aí O que é isso? Obrigado. Pronto, a galera agora vai me doidar de vez. A tropa que ele tá ganhando não é pouca tropa não, meu irmão. O bug tá pegando. Então. Pronto, ele é malandro. Eu vou pegar vinhos perda. Pronto. 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 Olha a tropa, mano. Olha a evolução daquele cara que tem o macaco no ombro, hein, mano. O macaco maior ainda. O que que ele vai fazer? Já perguntou pra ele, vai vir ou não? Não. O que que ele vai fazer? É óbvio, né? Não peitaram. É, eles não tão prontos, né? É, eles não tem condição de brigar com o ruivo depois de estar todo fudido já, terá. Então. Essa é a realidade, eles não tem condição, mano. É, ele não tem condição de brigar com o ruivo depois de estar todo fudido já, né? É, ele não tem condição de brigar com o ruivo, né? É, ele não tem condição de brigar com o ruivo. É É cara, mas agora pensando bem O Ace não ia escapar mesmo daí Mano, a hora que o Barba Negra chegasse Ele ia voltar pra ajudar O Barba, tá ligado Foi a Branca, né Sim, é, ele não ia largar ele lá Contra todos Não vejo ele fugindo mais aí Mesmo que não fosse pro Acaína Ia ser pro É, é complicado, né É, é o que você falou tem peso Olha quem tá feliz, né Caralho, feliz com a porra, mano Cheio de fantástico O tanto de sombra que ele pegou aí Ô, esse cara me foi importante, mano Crocodile, um V9 também, mano Cuidado de save que ele deu, filho Ok, vamos lá Tudo bem Agora eu vou assistir Obrigado. 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 Vamos cortar a operação aí. Ah, acabou. Ah, acabou. Bom, hein, mano? Sim. Caralho, muito bom, velho. Ele já teve coragem, mano, de contra. Ah, muito bom, né, mano? Mas é o que eu falei, mano. Eu acho que é uma questão nem tanto de coragem, mas de capacidade. Eles não tinham como peitar, tá ligado? Não. Do jeito que eles estavam, mano. A situação tava muito ruim pros dois lados, né? Ninguém ia ter como peitar, tá ligado? Nenhum dos lados. Sim. Mas, cara, gostei do episódio, mano. Curtiu? É bom demais, né? Encerrou bem a guerra, né? Encerrou, né, mano? Foi bom, velho. Bom, rapaziada. Mas é isso, né, mano? Agradecer de um coração. Pedi pra deixar aquele likezão. Tá mais alguma coisa, mano? Não. Então, a gente precisa. Muito obrigado e valeu. Falou. Falou.